Este motorista já foi identificado, só que não teve o nome revelado. Ele confirmou que este combustível seria distribuído nas cidades do interior, aqui mais próximo da região metropolitana da capital. Mas negou a todo momento de que estaria fazendo ali a retirada irregular de combustível do caminhão e estocando neste galpão. Mas agora o delegado responsável pelo caso aguarda o laudo pericial para confirmar essas informações. Inclusive os bombeiros também estiveram lá no local, constataram várias irregularidades e disseram que é comum, infelizmente, esse tipo de situação onde as pessoas vêm furtando e constantemente combustível que sai ali de Senador Canedo e estocando em galpões ali perto da cidade. Nós inclusive ouvimos o delegado responsável pelo caso que falou como está o pé das investigações.